Conta pra mim, conta. Como é que você conta pra mim? Conta. Conta. Duca, um tesouro. Coisa de louco. É. Esse aqui é um jefe poderosíssimo. Só pra lá, só pra lá. Cuidado, mulher, cuidado. Não é que é bom. Mas quero outra coisa. E esse refrão, ele dizia... Boa. Feita, Google. É. Não tem inveja, não. Se eu vivo essa vida aqui, é porque eu trabalhei, eu consegui. Tá entendendo? Eu fui atrás dos meus objetivos. E por isso eu vivo nessa vida aqui, ó. Agora, se você não tem força de vontade, sabe, recolha a sua insimplificância, fique com a sua igreja. Tchau. Foi no programa do Chacrinha, e lá ele aprontou. Tontói? Tudo bom aí? Tá dormindo? E aí? E cantou. Eu já tenho a sua senha gordura aqui. É, não tá maluco a força. Eu já tenho a sua senha gordura. Eu já tenho a sua senha gordura.